Com poder e glória e total vitória Cristo sobre as nuvens breve voltará Ó que grande dia, ó que alegria Para os fiéis o pranto fim dará Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará Esqueci a pressa, a fiel promessa Do Senhor Jesus que breve há de voltar Quero nesse dia, cheio de alegria Juntamente aos salvos, Cristo encontrar Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará Sempre vigiando Contra o mal lutando Vamos aguardar a volta do Senhor O que for achado Servindo ao pecado Servindo ao pecado Não terá lugar nas bodas de amor Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará glória ratchet E a sua igreja arrebatará E a sua igreja arrebatará O que a glória changingia a coroa